E não foram muitas as vezes em que eu tive oportunidade de dizer isto para um milhão de libras. Você sabe quantas pessoas nós já sentámos naquela cadeira? Há Roma, Paris, eu acho que é para mim. Já alguma vez tinha visto alguém jogar assim? Estar todo convicto de uma resposta e depois mudar para outra? Eu tenho gente atrás de mim! Seu perfeito idiota! Calma querida, isto não resolve nada! E apenas cobramos uns modestos 25%. E é esta a sua prova sólida que nem uma rocha? Testeste! Alguma vez a polícia ia deixar a arma do crime nas mãos daqueles que fazem a acusação de homicídio? E agora, público, a decisão é vossa. Culpado ou indocente? Tchau! 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 Tchau!